E aí, pessoal, eu também quero aproveitar para me dividir no conselho na próxima questão, virão meus colegas para me representar e ele também, ficando contas, a gente já está ficando até com plaquinha de patrimônio dentro desse conselho, então é bom fazer uma renovação. Área de preservação permanente. Eu já tive uma participação desde o século passado que eu participo no programa e já vivi de tudo, inclusive de ter um presidente que passou o pandema e dele dir aquilo para consultivo, então vocês imaginem o que a gente já... É bom falar o nome dele, semelhino, para todo mundo saber quem é. Foi ele? Foi. Que bom, hein? Por isso que o Com Cidade não passou. Ah, não, ele ia dar outra coisa. Desculpa. Então, eu acho que a gente percebe que existe uma diferença de qualidades muito grande. Enquanto a presidência do pandema esteve, houve pessoas que realmente estavam ligadas à sociedade civil, eu acho que a gente teve um diferencial quando, na época da Mayla mesmo, que ela era governo, mas em um determinado momento ela começou a se posicionar mais como sociedade civil do que como governo e por isso mesmo que ela teve o fim de ter. governo e nós vimos naquele momento que realmente, assim, teve uma reunião que foi o governo todo lá dentro e daquela reunião que foi o favor, né? Então, depois disso, ela ainda conseguiu continuar e teve posições muito boas e foi sendo muito confundente. E depois o Rafael também, que a gente só tem a agradecer e parabenizá-lo pela sua atuação. E, então, era isso. Eu quero só me despedir de vocês e dizer que eu vou continuar a participar, de reuniões do pandema, se é possível, e que qualquer coisa que seja possível, de minha parte, é necessário, que eu estarei à disposição. É isso, então. Você tem a minha casa lá, tá? Obrigada. Obrigada.